O homem considerado o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro já está no complexo penitenciário de Bangu. Ele se entregou ontem à noite à Polícia Federal. O repórter Pedro Paulo Filho traz os detalhes. Um comboio foi mobilizado para levar o Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, para o complexo de presídios que fica na Zona Oeste aqui da cidade. Foragido havia cinco anos, Zinho negociou a própria rendição e se entregou na sede da Polícia Federal. Agora ele vai ficar no presídio de segurança máxima de Bangu 1, numa cela de seis metros quadrados, numa área destinada exclusivamente a milicianos. Zinho tem pelo menos 12 mandados de prisão expedidos pela Justiça e foi acusado de comandar a série de ataques que parou a Zona Oeste aqui do Rio em outubro. Na ocasião, foram mais de 30 ônibus incendiados.